ó calma senta 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 sentou sentou então pra você então pra você vovó de vocês mandou viu tá gostou por que você tá com essa cara pra ficar pra sentar com a cara de feliz você não tá feliz quer mais eu acho que estão querendo mais espera espera então espera você vai esperar você vai esperar se esperar mamãe traz mais tá bom espera ó espera tá bom espera senta a tarde não espera senta o francafka tá esperando não está esperando o francafka então o francafka merece né ó senta ó então o seu então o seu parabéns 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 deixa eu ver o carninha você não tá conseguindo subir não dá dificuldade né você tá pulando mal agora conseguiu ai 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 não merece nada não merece colinha ó vou jogar a pandora que não tem coragem de colocar a mão na boca não ai caiu caiu ali ela vai pegar porque senão ela vai comer meus dedos bem vindo a mais um vlog hoje é sexta-feira dia 18 de outubro e ai algumas vezes por algumas semanas atrás ou talvez até mais de mês eu sempre falei que essa prateleira pendente que fica aqui como tem várias coisas ó vários olhosinhos né tônico coisas pra cara as vezes eu vou enfiar a mão pra pegar alguma coisa as vezes sem querer eu deixo outras coisas caírem e ai eu falei que eu vou fazer caixinhas pra organizar essas coisas e é isso que eu vou fazer agora e mostrar neste vlog e ai a primeira caixinha que eu vou fazer é pra colocar esses olhosinhos aqui bom e pra isso eu vou usar essa caixinha aqui que é uma caixinha de tinta pro cabelo no caso eu vou tirar essa parte aqui eu cortei e agora eu vou virar do avesso porque essa parte aqui né que é mais lisinha ela é boa porque por exemplo como vou colocar vidrinhos de óleo se tiver alguma gotinha de óleo é fácil de você limpar mas pode também depois forrar por dentro olha aqui o cachorro com aquelas partes metálicas das embalagens de leite então o que eu fiz aqui foi colei então do lado avesso coloquei uma fita crepe só pra não ter que ficar esperando secar agora essa parte aqui que sobrou que era de cima eu vou passar uma cola e vou colocar aqui também no fundo só pra dar uma uma reforçada já vou avisando que eu pretendo fazer uma coisa diferente tá então já colei aqui aí aqui é um pedaço de papelão que é assim é só você tirar essa parte de cima e você pegar essa parte aqui como é que a gente fala estriada sei lá tá e aí eu vou recortar e vou cobrir toda a caixa por fora tem um trabalho até que já fiz aqui fazendo isso que a gente corta os quadradinhos e aí a gente coloca um virado para um lado um virado para o outro não é isso que eu vou fazer aqui tá eu já mostro para vocês o que eu vou fazer por enquanto vai ficar assim secando vou colocar bem de leve aqui umas fitas crepes só para o negócio se encostar enfiei umas meias aqui dentro para o negócio se encostar e colar foi feito com cola branca né então demora um pouquinho a secar enquanto isso eu vou fazer o mesmo nessa caixa aqui de pasta de dente isso aqui é para um outro negócio porque é para colocar dentro daquele armáriozinho do banheiro tem umas coisas muito pequenininhas que às vezes também ficam caindo quando eu abro lá e hoje é sábado dia 19 de outubro bicho e aí é isso tá chovendo 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 oi gente bom dia então ontem eu não continuei o negócio que eu tava fazendo né a caixinha encapei de um lado do outro isso aqui é porque descolou aqui não colou direito aí eu tô tentando colar de novo é fui fazer minhas unhas e quando eu pinto as unhas assim é porque eu tô com preguiça ou com impaciência para pintar da cor que eu gosto que é o preto ou branco então só que aí fica parecendo que eu não tenho dedo né porque fica tão da cor da minha mão ó parecendo que eu não tenho unha mas mas o que eu vou fazer aqui eu falei que ia fazer uma coisa diferente eu tenho várias folhas dessas de uma árvore lá de fora que eu deixei secar aí o que eu vou fazer eu vou pegar e eu vou colar e eu vou usar agora eu vou usar cola de silicone e aí eu vou colar assim em cima e aí vamos ver o que vai surgir aqui né o que eu quero aproveitar aqui deixa eu ver acho que assim fica melhor eu quero aproveitar eu acho que a natureza por si só ela já é uma obra de arte coisas que nós não conseguiríamos vamos reproduzir porque a natureza é bela por si só ela é bela se o Elon Musk quisesse acabar com toda a Amazônia e falar vamos fazer tudo em flores artificiais mas ele não ia ter essa capacidade ninguém teria capacidade para reproduzir o que a natureza faz assim sozinha sabe por mais criativo que a gente possa ser a gente não consegue deixa eu passar mais aqui eu sei que cola quente nesse caso seria melhor mas eu não gosto de trabalhar com cola quente deixa eu pegar aqui um um pregadorzinho só para ir segurando aí eu não vou fazer um do lado do outro não só para ficar mais fácil de de ir pregando esses negocinhos aí quando for secando aí eu vou aproximando E aí 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 eu preciso de um pregador Nem não você vai destruir se você pisar nisso aqui é sensível meu filho sensível sensível Deixa eu tirar mais aqui. De tanto levar, frechada do teu olhar, Meu peito até, parece sabe o que, Tábua de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. De tanto levar, frechada do teu olhar, Meu peito até, parece sabe o que, Tábua de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, Que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais do que atropelamento de automóvel, Mata mais do que bala de revólver. Ficou pronta a colagem, na caixinha. Ai, eu tô com vontade de fazer colorido, Mas eu gostei tanto assim, rústico, sabe? E aí agora o que eu vou fazer, Eu vou pegar esses restinhos, né, de folhas, E vou colocar aqui embaixo, tipo pra fazer, Um, um acabamentozinho. Bom, gente, ficou assim. Eu vou passar o verniz agora, Mas por que eu tô mostrando agora, e não depois? Porque depois, quando eu ivernizar, Vai ficar horas, e horas, e horas, e horas secando, Então eu não poderia mostrar isso já agora, né? É, então teria que deixar o vídeo pra depois, Depois de amanhã, ou depois de amanhã, Porque como o tempo tá, Olha, até mudei de roupa. Como o tempo tá mais frio agora, Então demora a secar. Por que que eu vou passar verniz? Porque isso aqui vai ficar lá no banheiro. Então tem o vapor de chuveiro, Essas coisas assim, pode pegar água. Então, tenho que ivernizar. Então mostrar como vai ficar, assim, É, como é que vai ser utilizado, né? Olha, vou pegar as minhas garrafinhas de óleo, né? E vou colocar aqui dentro. E aí vai ficar assim, né? E aí os trecos já não vão mais cair. Eu fiquei com uma ideia, De pintar algumas cores coloridas, assim, subindo e tal. Mas por enquanto, pode ser que um dia eu mude, né? Porque eu vivo mudando de ideia. Por enquanto, eu vou tentar sossegar o meu fogo no rabo. E deixar ele rústico mesmo. A questão é que hoje o meu estilo É o rústico moderno, sustentável. Que mistura cores. E no banheiro eu tô colocando muitas cores. Até vai ficar assim, meio... Eu devia colocar cores nisso, Mas por enquanto eu quero manter assim. Aí olhando pra isso também, Eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando em fazer, tipo assim, um abajur. Sabe? É... Com essa trama. Uma luminária de teto. Acho que dá pra fazer muita coisa legal, né? Então assim, isso daqui já vai me servir também Pra inspiração de muitas outras coisas Que eu possa vir querer fazer. Eu gosto dessas diferenças todas aqui. Sabe? De cada um... Cada folha indo pra um... Pra um lado, sabe? Porque eu acho bonito. Eu acho que a natureza, ela é perfeita. Ela faz coisas perfeitas. Bom, então agora eu vou envernizar E deixar isso secando. E pronto, gente. Já envernizei. Sempre quando a gente faz algo novo Pela primeira vez. Trabalha com material diferente e tal Do que tá acostumado. Sempre ficam algumas lições Pra próxima vez que a gente for trabalhar Com o mesmo material. E a minha lição pra isso é Se eu for fazer alguma coisa assim O ideal seria o envernizar Esses negocinhos As folhas primeiro Antes de colar Porque agora Quando eu fui envernizar por dentro Eu tô usando o pincel Não tem aquele spray Aquele verniz em spray Que possivelmente é muito mais caro, né? Foi mais difícil, né? E passando assim O verniz por dentro Então Pra uma próxima A lição de envernizar Então individualmente Cada negocinho desse Eu acho isso aqui Ficar muito legal Se fosse todo dourado Mas eu vou resistir, tá? Eu vou conseguir manter Pelo menos durante um tempo Isso aqui no rústico Então agora eu vou deixar isso secando E... Bom, tá finalizado, né? Agora é só secar Pra depois começar a usar E é isso A gente se encontra no próximo vlog Beijinho Tchau, tchau